O que você esteve aqui conosco? Ah, muita coisa, né, Rafa? É mesmo? Porra, a gente, querendo ou não, a gente entrou em estúdio, né? Acabamos produzindo as músicas novas, né? Lançamos aí, no final do ano passado, dois sons novos dessa formação, né? A gente já tinha lançado coisas com essa formação, só que essas músicas eu senti que é um outro lance, né? Foi pra valer, né? Tipo, é um negócio bem diferente do que o Glória tava... Acho que a gente tava mais entrosado, né? Exatamente, é. Há quanto tempo tá essa rapaziada? Vamos lá, primeiro aqui, deixa eu apresentar a todos aqui. O Pérez, na guitarra, não é isso? Exato. O Leto, na batera. O Vini, que está aqui no revezamento, né? Daqui a pouco entra aqui com a gente. Ele tá, por enquanto, tá fazendo... Tá aquecendo, já tá no banco da reserva, mas já tá aquecendo pra entrar no jogo. Boa, boa. Já tá mostrando... Literalmente. Ele já tá mostrando como ele faz o canguru perneta com sua namorada. Não, mas aí, ó, faz tempo. Tipo, o Leto aí. Fala oi, Leto, pra galera. Salve, galera. Sou o Leto. E eu tô há nove anos no Glória. Tô desde 2015 com os caras. Então, é isso aí. É uma caminhada. O Leto frequenta os chats do Amplifica, não é verdade? Tô aí. Eu sou um consumidor assíduo do Amplifica. Ele me compartilha vários vídeos que vocês fazem de cortes. Até quando você não quer. Não, ele sempre me manda coisas relacionadas à harmonia, de teoria, papos que você troca sobre música. Ele sempre me manda, ó, dá uma olhada lá que tem essa parada, esse corte que é foda. Vamos levar um papo desse. É isso. Bom demais. Então, você tá há nove anos. Tô há nove anos, desde 2015. E muita coisa aconteceu aí, né? Muita coisa. Então, o Pérez tava dizendo que rolou uma química, um entrosamento pra essas novas músicas no ano passado. Sim, eu acho que foi algo bem nosso, assim, né? A gente... Geralmente, o Pérez traz as composições, só que dessa vez, além de trazer as composições, a gente se fechou, né? E, enfim, aí começamos a fazer um laboratório ali de todo mundo, um pouquinho de cada um, e saiu muita coisa legal. Vocês se fecharam onde? Num lugar específico? Na casa do Vini, né? Na casa do Vini. O Vini tem um home studio lá, e a gente grava tudo lá. Aí, vocês iam todo dia, ou vocês se mudaram pra lá? Ah, como a gente tem um... Teve várias partes, né? É, a gente tem um esquema que eu gravo em casa, mando pra eles, o Vini grava as ideias lá de voz, e a gente vai fazendo esse intercâmbio, e aí, quando a gente vai gravar mesmo, ou fazer uma pré, a gente vai todo mundo lá pra casa dele, porque é perto, todo mundo mora meio perto, né? É, a última parte... Mais ou menos... É, menos o Leandro, né? Que mora em Guarulhos. Eu sou de Guarulhos, eles tão todos dando a morte ali. A última parte... A gente é Casa Verde. A gente é Casa Verde. Principalmente ZN, desde o comecinho, né? Mas, assim, essa última parte da gravação do disco, né? Eu acabei indo na casa dele todos os dias, né? A gente ia todos os dias. É, o... O Indião, né? Que é o Vini, mas eu nunca chamo de Vini, né? Você chama de Indião. Chama ele de Indião. Só ele chama. Mas ele é o Indião, é. Ele faz de tudo pra que o mundo te chame de Indião. É, não, ele é o Indião, o Indiaça. Só que aí o Indião chegou e... É assim, né, Rafa? Sabe como é uma banda? Ele pegou uma parte do Gloria como vocalista, né? E guitarrista. Então a gente tinha, na época, o Eliotti, que saiu da banda, foi viver a vida dele. E ele entrou com uma puta responsabilidade, né? E veio com essa bagagem de, meu... Ó, você precisa compor. Você precisa escrever letra. Porque eu acho que também isso traz a cara dele pro Gloria, né? Porque isso é renovar uma banda, né? Ao meu ver, né? Com 21 anos de banda, passou muita gente no Gloria. A gente pegou muitas pessoas. Principalmente o Pérez, que já tá aí há 18 anos na banda. Sabe? A gente tocou com todo mundo. Seja o Rick Machado, o Eloy Casagrande, João Miliê. Passou muita gente. Grandes nomes passaram. Grandes nomes, é. O Bruno tocou com a gente. O Bruno Valverde fez alguns shows também, na época. E a gente... Eu e o Pérez, principalmente, passamos muitas mudanças. O Leto também acompanhou isso. E o Índio trouxe esse lance, né? De uma composição nova. De trazer a cara dele. É um desafio, né? Manter a identidade da banda, mas com essas mudanças, trazer as próprias influências, né? Então, acho que nessas músicas rolou essa química muito legal. Da identidade que o Glória já tem, né? Que não é algo definido, né? Nada sólido. Mas dentro do estilo que o Glória toca. E ele trouxe a cara dele, assim. E a gente conseguiu fazer algo coeso com isso. Bom, legal demais, cara. Muito bom. Cara, eu vou até fazer, então, uma coisa, cara. Porque a gente tá falando dele, né? Então, eu tenho coisas que eu quero perguntar pra ele. Mas eu não quero tirar nenhum de vocês daqui. Então, eu vou levantar. O diretor deve estar desesperado. Pô, não. Você muda tudo. Eu levanto, você senta aqui. Eu posso falar aqui com ele. Eu posso trocar com ele. A gente divide aqui, ó. Ah, que gostoso. Divide comigo. No cangote. Olha aí. O Deco, beleza? Eu quero perguntar algumas coisas aqui. Ele tá fora do quadro? Tá, era legal sentar pra trocar essa ideia. Mas você sair também não faz sentido. Então, Leandro, sai um pouquinho. Pode ser? Desculpa, Leandro. Acabou de chegar. Mas daqui a pouco você vai voltar também. É uma limitação de espaço que a gente tá tendo aqui. A gente não tá conseguindo botar mais do que cinco pessoas. Não, tá fazendo licença. Provisória, né? E enquadrar sem mostrar, por exemplo, a privada que está ali. Vale lembrar que é provisória, né, Rafa? Provisória, provisória. A gente tá acampado aqui no Fitchhack Pro. Aliás, quero agradecer mais uma vez o Fitchhack Pro nos receber aqui. Enquanto a gente nos prepara e prepara a nossa nova casa, né? Bom, legal, Viní. Beleza? Tudo bem? Tudo bom. Então você é o mais novo na banda, mas também o que veio com uma responsabilidade gigante. Exatamente. Ele falou assim, olha, a gente tá há nove anos aqui. Quer dizer, cada um há muito mais tempo, né? O Mi mais. E a gente fala, pô, quer que você faça as músicas. Tá aqui o nosso legado. É, a gente trabalha bem assim, a gente começou a se entender. Eu acho que esse entrosamento que ele falou, das músicas terem rolado mais agora do que as três primeiras, eu acho que foi porque a gente começou a se entender melhor como cada um produz, né? Então, tipo, o Pérez, ele geralmente, ele monta o instrumental da música, aí ele me manda. Aí ele manda no grupo. Aí, quando ele manda no grupo, eu já abro. Eu gosto de sempre, quando eu vou ouvir, a primeira vez que eu vou ouvir, eu já pego como eu moro no lugar que a gente grava, eu ligo todo o equipamento, coloco o microfone e o que vem na minha cabeça na hora, eu já gravo. Ah, é? Eu gosto de gravar a primeira impressão. E essas suas primeiras impressões vêm mais como ideias pra letra ou melodia? Melodia. Melodia? 100%. E aí você improvisa um imbromation mesmo? Eu faço um imbromation, mando pro me, às vezes eu mando no grupo, só que tem que saber apresentar também, tem que, às vezes eu me tento, porque eu sou muito ansioso. Eu já começo, não, aqui, hoje eu vou fazer assim, já fiz um refrão aqui, galera, se liga no refrão, cantando, mas aí agora eu já tô tentando me segurar mais, de produzir, aí eu chamo um mi num dia que a gente vai se trombar, levo ele no estúdio, aí o mi entende o que eu tô, porque a pessoa quando você tá apresentando, só foi uma coisa que eu aprendi depois que eu entrei pro Gloria. Não dá pra você mandar e esperar que a pessoa vai entender. Inclusive eu aprendi isso vendo o Koala, que o Koala nas nossas três primeiras músicas que a gente lançou. O Koala do Reitim. É, o Koala do Reitim. A careça do Reitim. As três primeiras músicas que a gente lançou depois que eu entrei, uma das letras quem fez foi o Koala. E eu lembro que quando ele fez a letra, ele mandou um áudio pro Mi, explicando tudo. Eu falei, mano, é assim que faz. Porque tem esse lance da pessoa... Claro, a gente fica achando que o teu parça se saca, tudo tá lendo a sua mente. Exato, você tem que saber. Existe isso, você tem que saber a hora certa de mostrar o som. Só existe isso. E o momento certo, se o Mi tá num dia, numa correria absurda, eu sei que eu não vou conseguir ter a atenção dele pra ele entender. Tá fazendo check-in no aeroporto, né? É, não, ele tá buscando o filho. Tá fazendo check-in, você põe o fone na orelha dele e fala, vai sacando. É, eu tô pedindo o documento. Exato. É os filhos, é eu com a minha filha, sabe? Ele me apresentando numa hora que eu não vou dar atenção e às vezes eu não tô num... Tanto que eu tô com umas três músicas lá louco pra mostrar e tipo, ainda não rolou. Que não deu tempo ainda que a gente tava numa correria de tour. Mas... Aí aprendi isso. Aprendi a mostrar o som, aí eu apresento o som pro Mi, no Nananá. Aí às vezes o Nananá, nessas músicas que a gente lançou por último, uma delas que é a Convencer, a gente já tava num ritmo tão absurdo assim de fazer, de compor, de... O álbum tá praticamente pronto. Tá. A gente tava num ritmo tão grande que a Convencer nasceu com uma das músicas no mesmo dia, assim. Eu fiz duas letras no mesmo dia. Tava assim, ó. O Pérez tava com caramba de outra cara. Mas esse praticamente pronto e a Convencer faz parte das músicas do final do ano passado que você falou, que bateu a inspiração? Isso. Isso, isso. Então vocês ainda vêm trabalhando nessas músicas? Sim. É porque a gente não teve tanto tempo por causa da tour que a gente fez.